Fala galera, Guilherme Sanches aqui, vamos nós para mais um Nerd Talk Gameplay. Vamos continuar hoje o nosso console de será que vale a pena? Aliás, o nosso console, o nosso quadro de será que esse item vale a pena? Vamos continuar com os consoles e hoje eu trago para vocês o Super, Super, Super Nintendo. Guilherme, tu já falou de Super Nintendo, a gente já viu esse vídeo. Não, esse vídeo vocês não viram. Porque esse aqui não é o Super Nintendo, quer dizer, ele é o Super Nintendo, mas ele não é o Super Nintendo. Ele é o que a gente chamou carinhosamente de Super Nintendo Baby. Uma coisa interessante da gente falar sobre isso é, ele não tem mais aquele narigão que a gente aperta para gospir a fita. Guilherme, agora o que a gente faz? A gente tem que tirar manualmente ela. Tipo, puxa, eu acho que sou ruim. Muito bem, eu preferi o narigão. Eu gostava de bater no narigão. Conversa. Eu gostava do narigão, que eu posso no narigão, gospe a fita. Caramba, legal. O Super Nintendo Baby, cara, ele tem um grande tempo de diferença com relação ao Super Nintendo normal. O Super Nintendo Baby, se eu não estou enganado, ele foi lançado em 96. 97 nas Américas? É, eu acho que é. 97 nas Américas, provavelmente em 96, então, no Japão. E se vocês lembram bem, no Japão o Super Nintendo tinha sido lançado em 90. Guilherme, a Nintendo ficou todo esse tempo com o mesmo console? Não necessariamente. Nesse meio tempo, se eu não me engano, já estava sendo trabalhado o 64, mas foi trazido, ainda assim, uma revisão do Super Nintendo. Antigamente, quando um console novo chegava, não significava necessariamente que o console anterior saía de linha. Então, eles coexistiram há muito tempo, lado a lado, os dois consoles. Então, o TOTINHA 164 e o Super Nintendo, e também, no caso daí, o Super Nintendo Baby. Ele não teve uma vida tão longa, obviamente, quanto a do Super Nintendo, mas ele veio bem interessante aqui. Ele era um pouco mais econômico, e ele tinha um pouquinho mais de poder de processamento, pra dar algum pouquinho mais, vamos dizer assim, de melhoriazinha nas músicas, alguma coisinha assim. Será? A gente já falou bastante sobre o Nintendo normal, então eu vou tentar não repetir, vou só tentar trazer algumas diferenças. Ele já não tem mais aquele pino do bombril aqui atrás. Ele só tem a multi-out e a entradinha AV da fonte de 10 watts. 10 watts a gente consegue outras entradinhas, a gente consegue alimentar isso aqui tranquilamente. Essa AV aqui, que continua sendo um grande problema, porque isso aqui não é mais fabricado. Então, tu tem que estar procurando. O console, ele era um pouquinho mais barato, porém, ele foi menos fabricado. Então, essa versão aqui, pra tu procurar hoje em dia, alguns lugares vão vender ela mais caro do que a versão normal. Mesmo ela sendo uma versão mais nova, mas como ela tem menos, existem menos desse modelo aqui, do que do modelo grande, então ela acaba sendo, por procura, e em conto, ela acaba sendo uma versão um pouquinho mais cara de tu localizar. Embora eu ache mais legal o modelo normal, até pelo pá, tapão no nariz ali. Sério, tapa no nariz é tudo, cara. Tapa no nariz. Ela escapou. Tipo de reclinho. Então, cara, vamos ao vale a pena ou não vale a pena. Pelas mesmas razões do Super Nintendo, eu acredito que não. Este console não vale a pena de tu comprar para ter em casa, se tu é só um player. Por quê? Porque a Nintendo lançou o mini Super Nintendo, o mini SNES, que vem com todos os jogos na memória, e o Super Nintendo é o console mais emulado de todos os tempos. Todo mundo jogou Super Nintendo. No celular, em qualquer lugar. E aí tu te escapa dessas entradas, tu te escapa desses controles, que são difíceis de achar, e de várias outras coisinhas aqui que são mais complicadas de tu estar procurando. Então, agora, se tu é um colecionador, vale a pena tu ter. Obviamente, vale a pena, porque ele é um super console. Agora, se tu for escolher ou um ou outro, meu amigo, eu ficaria com o cinzinha. Deixa eu pegar ele aqui. Este aqui. Na minha opinião, se tu for escolher ou um ou outro, eu ficaria com este aqui. Claro que, se tu tem pouco espaço, vamos comparar. Ele é bem menor. Atrás aqui também. Este aqui é bem mais pesado. Parece que ele tem mais metal dentro. Este aqui parece que é só a questão do chip mesmo, as coisas, e acabou. Então, a resposta é a mesma, no caso, para os dois videogames. Vale a pena? Não vale a pena? Vale, se tu for um colecionador, mas se tu quer comprar pra jogar, não vale a pena, meu amigo. Porque vale mais a pena tu jogar nos emuladores, etc. Agora, se tu é um colecionador, alguém que gosta do retro mesmo, aí é legal. Mas só pra jogar os games, vai pelo Mini Nintendo, vai pelo Nintendo Switch Online, vai pelos emuladores, por outras formas aí, que tu vai gastar muito menos, e talvez tenha uma experiência mais legal. Até porque, pra tu ligar isso aqui numa TV, hoje em dia, tu vai precisar de um adaptador, que tu já vê pra HDMI, e talvez ainda assim, a qualidade não fique tudo aquilo lá. Então, tu emular num console mais moderno, tu vai ter uma qualidade de vídeo mais legal, e talvez até uma qualidade de áudio mais bacana. Então, esse aí é o vídeo de hoje, esse aqui vai um pouco mais curtinho do que o outro, que a gente já tinha meio que falado, do irmãozinho mais velho dele. E é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Deixa o teu like, comenta, é super importante o teu comentário, ajuda demais o canal. Se tu não gostou, deixa aí o teu dislike, me diz por que que tu não gostou, o que que tu não curtiu, o que que eu falei de errado. Te inscreve no canal, todo mundo, se tu gostou, se tu não gostou, se inscreve igual. Ativa o sininho, pra saber quando eu postar vídeo novo. E, até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.